E aí galera, beleza? Jando aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tamo aqui ó com a FZ25 Com a Phaser 250 e cara, vamos dar um rolezinho hoje com ela sem filtro, tá? Eu tirei o filtro dela, mostrei pra vocês aí ó como que fica o barulho e bora dar um rolezão aí E aí eu mostro pra vocês certinho o barulho O barulho, galera, ó, ficou louco, mano Parece que é uma motona, velho Parece que é bem mental, ficou louco, cara, só não gostei, galera Na lenta, ó Eu não sei se vocês estão ouvindo certinho no... aí no coisa Ó Ó o corte de giro disso Mano, o corte de giro ficou louco, velho Nossa senhora Eu só não gostei na lenta Eu não sei se vocês perceberam, mas na lenta fica meio esquisita Ele fica com um barulho meio chiado, mano Eu não curti muito na lenta, não Mas acelerando, cortando o giro Nossa, esse negócio ficou um monstro, velho Ficou diferenciado demais O retrovisor é tudo... tudo desregulado aqui, mano Ó Mano, olha o barulho disso Olha Cê tá doido Olha isso aqui Barulhão que faz, mano Cê é doido Aí, galera, deixar aqui na lenta, ó Mano, a câmera pra hoje gravar do nada Ó, na lenta Fica zoado Ela fica com barulho enchiado, mano Parece tipo assim Parece até que a moto tem algum defeito, tá ligado Mas a moto não tem defeito nenhum Mas parece Pelo barulho assim É um barulho meio esquisito É... então na lenta, galera Não fica legal Mas acelerando e cortando de giro Ó Tá vendo Cê é louco, fi Cortando giro o negócio ficou Só o ouro Ixi, a polícia ali Fih Mas que não dê ruim Eita, rapaz Não vi a viatura, mano Tá mutio Oxi Vou pegar pro barra aqui, né Aqui por dentro Senão vai dar ruim pra nós O barulho ficou louco, mano Olha O barulho que faz Só aquela chiadeira que ficou estranha Ficou esquisita Na lenta Ó Cê tá doido? Ficou chique, hein E bora lá Por lesão, né Enfim O negócio ficou assombrado, hein E o que que cês acharam? Eu curti Eu achei que ficou da hora Só aqui que Essa hora que é triste Quando eu paro Na lenta o trem fica esquisito E eu não vou deixar assim, tá, galera? Eu vou Colocar de volta o filtro Só fiz um videozinho mesmo Pra Mostrar pra vocês aí Como que tira, tá? Eu tirando o filtro Tem vídeo também, tá? Eu tirando o filtro dela Eu fiz o vídeo tirando Tá aí no canal Quem quiser ver E aí eu vou fazer o rolezinho Pra vocês aí E logo mais a gente coloca de volta Ó Cê tá doido, filho Canta demais, hein Canta bonito o negócio, hein Cê é doido Parece outra moto, mano O ronco dela E eu não vou deixar Sem filtro, galera Porque pode zoar Pode entrar sujeira pro motor A moto é novinha também Não vou ficar dando sem filtro, não É igual foi pra vocês Só pra fazer vídeo Mostrar pra vocês Como que fica Ela sem filtro O negócio fica top, hein Ó Cê tá doido Parece uma AGS Tá bem, MW Nossa, cê é doido Não posso me empolgar muito, não Tem radarzinho também aqui, ó Muito de boa Cê é doido, rapaz Questão de potência, galera Eu não sei se muda muita coisa, não A moto é original Eu não senti muita diferença Em potência Pra mim ela tá dando a mesma coisa De sempre Pode ser que dê uma diferencinha mínima Mas é bem difícil, mano Na diferença Ó É mais pelo barulho mesmo Ó Cê é doido Cortando de giro O negócio fica Absurdo Fica top demais E cara, tô de casaco Hoje que tá Tá friozinho na minha cidade Começando a ficar frio aí Amanheceu bem frio hoje Aí agora já tá mais Calor um pouco Mas já tá anunitecendo De noite Esfria sempre E é isso aí, galera Eu curti, mano Só não curti na lenta, né Só na hora que chega na lenta ali Que fica aquele Barulhinho esquisito Meio chiado Que eu não Não achei da hora, não Mas o resto Acelerando Fica Absurdo o negócio, mano Fica top demais E o que que vocês acharam aí Da phaserzona Sem freuto, meu Sem freuto Sem nada Eu tirei o filtro Tirei a tampa também Da lateral, tá, galera Ó Eu tirei aqui a tampa do filtro Também, tá Eu tirei o filtro E a tampa Tá só a carenagem aqui Deixei só na carenagem mesmo Pra fazer o barulhão top Porque se colocar a tampa ali Já fica mais abafado, né Aí já não Já perde a graça Já Cara, minha vizê Tá embaçando tudo aqui Que tá meio friozinho lá fora Como se eu estivesse dentro da moto Tá friozinho aqui, mano E aí, tipo Capacete, a vizê Tá embaçando tudo E tá pego Oxe É tiro, é? Eu não sei porquê Mas tem hora que ela dá isso aí mesmo Até com filtro normal Eu tirei Quando eu tirei essa moto zero, mano É... Tinha pouco tempo Acho que o primeiro rolê Primeiro dia O primeiro rolê não foi não Mas o primeiro dia Acho que já Se não me engano Eu fiz isso aí Às vezes vai dar um tiro Ela desliga, mano Do nada Até a CG faz isso Só que a CG é carburada, né Essa aqui é injetada Aí eu já não sei Aí agora já andei com a moto aqui, ó A vizê tá desembacendo Cê é doido Oxi A bateria tá quase acabando já, mano Não é possível Cê é doido Tá esperto Vamos parar de gravar A câmera parou de gravar aquela hora lá Do nada Mas não é bateria não Tinha bateria ainda E é isso aí, galera O que vocês acharam Do rolêzão sem filtro, hein, mano Quase fui um preso ali Parece que tava acelerando Parece a polícia Do nada, velho Cê é doido Mas ainda bem que deu tudo certo Ó A braba, filho Freia Acelera, mas também freia, né Isso que é top na fase Que a fase tem um freio bom, cara Se eu juntar os dois freios aqui Bichinha canta, filho Bichinha para mesmo Quero ver não parar E é isso aí, galera Espero que vocês não saibam do vídeo, tá Vou deixar o vídeo por aqui Deixa aí embaixo O que vocês acharam Do phaserzão Sem o freio, meu Só na boquinha do negócio ali O barulhinho ficou da hora, hein, mano Eu achei da hora Só na lenta mesmo Qual foi pra vocês Que eu não curti muito, muito, não Ficou um barulhinho meio esquisito Mas ficou top, mano Ficou acelerando O negócio fica absurdo, velho Pessoalmente aqui é mais da hora ainda Do que na câmera, né, mano Na câmera você não consegue ter Toda a sensação do negócio Aqui pessoalmente É diferenciado Mas então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza Se gostou, deixa o like Não esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha aí com seus amigos Com quem você puder E abre o sinal já Dá aquela força pra nós lá Aqui na descrição Tem o link no meu Instagram Do canal dos parceiros Então vai lá Me dá uma força Me segue no Instagram Juliano Gomes YT Pra vocês ficarem por dentro de tudo Beleza? Ó o barulhinho da Você é louco, filho Ainda bem que tá com o escravo original Se tivesse com o escravo esportivo Não ia escutar nada Então é isso aí, cara Deixe seu comentário aí embaixo Que você achou do vídeo Que você quer de vídeo aí Sugestões É isso aí Ficou por aqui Valeu E até a próxima Fui E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima